Condomínio Residencial Vila Verde. Sabe aquele sonho de morar em casas, em condomínio fechado, lazer completo pra sua família e pertinho de São Paulo? Então venha conhecer. Há 10 minutos do centro da Lapa, junto ao Rodonel, que nesse treço já está funcionando. E olha só, pra chegar é via Anhanguera, no quilômetro 26B, você faz o retorno e volta pela Anhanguera, sentido São Paulo. Na altura do 22 e meio, você entra à direita na placa Jardim Jaraguá. Você já vai encontrar um empreendimento. E o legal é o seguinte, você vai encontrar aqui todas as condições de realizar seu sonho de morar em casas, em condomínio fechado com segurança planejada. Casas com dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro, quintal, uma e duas vagas de garagem e lazer. Piscina adulto infantil, salão para festas, jogos, quadra esportiva, churrasqueira, playground. E olha, a partir de 58 mil reais, a partir de 58 mil reais, com uma entrada de apenas 3 mil reais dividido. E olha, obras iniciadas. E o melhor de tudo, a garantia que você vai ter. Você está vendo aí a assinatura junto ao crédito associativo da Caixa. É segurança absoluta para você realizar seu sonho. Seguro garantia de entrega, seguro de vida, seguro do imóvel. Você pode usar seu fundo de garantia e você vai ter a menor taxa de juros do mercado. Vem aproveitar e realizar seu sonho em condomínio de casas. Condomínio com muito espaço, conforto para sua família, a 10 minutos do centro da Lapa. Então é o seguinte, o acesso é pela Anhanguera. No quilômetro 26B, você faz o retorno e volta na Anhanguera, sentido São Paulo. A altura do quilômetro 22,5, entra à direita na placa Jardim Jaraguá. Tudo isso tem plantão para mais informações. 39 11 4178 ou 39 11 4163. Incorporação e construção, sai Engenharia e Vendas Lopes. Venha realizar seu sonho agora!